Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou dar uma diquinha aí pra vocês que estão cansadas de acordar e trabalhar, ir pra faculdade, ir pra escola e resolver o problema sempre com a mesma cara. Como assim ondular o cabelo e dormir com o cabelo liso e acordar com ele cheio de ondinhas? É uma forma muito simples e eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Bom, o cabelo tá liso, normal, e eu vou prender o cabelo com uma xixinha assim, ó. Vou fazer como se fosse um rabo de cavalo. Bem alto, tá? Eu vou torcer o cabelo assim, não sei se vocês estão conseguindo me ver. E vou enrolando num coque. Depois que terminei, eu vou prender com essa xixinha que eu já mostrei pra vocês. O cabelo tá aqui, ó. Num coquinho, bem torcidinho. Então amanhã na hora que eu acordar, tô indo dormir agora, eu mostro pra vocês o resultado, tá bom? Gente, agora são umas sete e meia da manhã. Tô um pouquinho descabelada. Minha voz horrível. Minha cara tá com uma cara, tô com uma cara de sono. Mas agora eu vou soltar o cabelo pra vocês, viu? Tá aqui, ele ficou meio frouxinho. Uns fiozinhos desprenderam, mas é normal mesmo. Vamos lá. Vou tirar. Bom, gente. E é assim que fica o cabelo. Legal, né? E sem usar chapinha, sem usar babyliss, sem usar nada. Não vou passar também nenhum tipo de spray no cabelo. Porque tá muito cedo pra não ficar com aspecto pesado nem nada. Esse cabelo vai cair durante o dia. Mas mesmo assim, quando ele não chega a ficar totalmente liso, ele fica meio bagunçadinho. Mas tá aqui, gente, minha diquinha pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijinho e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.